Da série Auto-Ajuda, primeiro lembre-se, não se auto-atrapalhe. Para você se auto-ajudar, fale palavras de amor para você mesmo. Fale palavras de amor, assim, vários jeitos. Por exemplo, fale assim para você mesmo. Vai na frente do espelho. Você tem uma aí para perto? Se você está em qualquer lugar, olhe no espelho e fale assim. Eu te amo, para você mesmo. Aí você pode falar assim também, ó. I love you, no internacional. I love you. Aí você pode falar assim também. Je me amo, je, ó, je me amo. Você pode falar também assim em francês. Ah não, já falei em francês. Pode falar em japonês, por exemplo. Ó, mi so shiromi. Mi so shiromi. Tá? Se ama-se. Você pode falar também em italiano. Ah, ma mi amo. Ma mi amo. Olha no espelho, fala todas essas coisas. Tem alguma outra língua? O jamaicano fala assim. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. E vai em várias línguas que você pensar. O importante é falar assim. Me amos. Tá? Porque você é muitas coisas. Não é uma só. Você é muitas. Acaba falando assim para você mesmo. Assim, ó. Me amos. Tá? Eu também te amo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.